Música Meu nome é Dione Freitas, sou terapeuta ocupacional e estudante de desenvolvimento territorial sustentável no setor litoral e trabalho com políticas públicas, políticas voltadas à população trans. Enquanto mulher trans e intersexo, eu tive que lutar para ser quem eu era, lutar pela minha independência, lutar pelo meu direito de ser quem eu era, principalmente pela minha liberdade. Então esse recado que eu quero deixar para vocês, mulheres cis, mulheres trans, intersexo, qualquer variabilidade de gênero ou sexo, que vocês nunca deixem que os homens ou outras pessoas oprimam vocês. Busquem sua liberdade, busquem o respeito e acima de tudo, nunca deixem que digam quem vocês têm que ser. Sempre busquem a liberdade. Música